Sesc Interlagos aqui, hein? Se tiver com fome aqui, ó, só vem pegar as carpas aqui e pôr na panela. É. O bicho tá dando comida aí, ó. Basta a finjiga que tá dando comida e as bichinhas vêm comer. Acho que estão mal alimentadas aqui, né, ó. Só a finjiga que tá dando ração, ó. Todas as cores aí. Aqui é o David. Fingindo que tá dando comida pra carpinha aqui, ó. Que legal, né, gente? Que legal aqui, ó. Bem cuidada, bem limpinha, tudo limpinho, né, ó. As carpas gigantes aqui, ó. E passa uma paz, uma tranquilidade aqui, a carpa. Muito lindo. Não sei se é bom de pôr na panela aí, fazer uma assada de carpa aí, mas é muito bonito. Olha essa aqui, ó, que linda. Que legal, né? Graça de Deus, ó. E gosta de ficar fingindo que tá dando alimentação, ó. E é isso aí, gente. Um abraço aí, até a próxima aí. Valeu aí, até a próxima.